Novinha do peitidurinho, pega pega a visão Taca 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 Xota no ladrão Taca Taca Xota no ladrão Joga na xerequinha pra se merda minha Pega na vinhaSafodinha pra gostar que eu vou você gostar Coro o que eu gostaria é até tomar cola Pode rever, senta com a chata Então se ate rebola Se ate rebola Mas se aana pro DJ Porque ele é to de apesta Então se ate rebola Se ata rebola Mas se aana pro DJ Que ele é to de apesta Suai navinha Com a pereca na minha cara Cara Com a pereca na minha cara Novinha do peitinho durinho, pega pega a visão Novinha do peitinho durinho, pega pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 porra Taca, 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 taca no ladrão Vem, joga na xarequinha por semana Minha pica novinha, safadinha, boi, goceta que você gosta Quando coi saidia ta concorda Pode vencer ta coxata Senta e rebola, serten e rebola, serten e rebola, serten e rebola Mas se a atana p'o DJ é que Selva filha is, media de guitarra Com a peruca na minha cara, hopelessly Mais se a atana p'o DJ é que Selva filha is, get a hop Com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado